Com muita alegria, nós estamos iniciando o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita, com a gratidão também pela presença do nosso amigo e irmão Robson Toledo, ele é vice-presidente da União das Sociedades Espíritas, da UZI e também trabalhador da Casa Paulo de Tarso. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o valor da fé, o que a fé representa em nossas vidas. Com a gratidão, a palavra é sua, Robson. Doutor Agnaldo I, muito obrigado por estar participando mais uma vez desse programa da Rede Luz Espírita. Eu tenho um carinho muito grande pela Rede Luz Espírita, pelo programa Papo do Bem. E, obviamente, trazendo um abraço carinhoso lá da UZI, de toda a diretoria, lá da diretoria do Paulo de Tarso também, no Jardim Santo Antônio. E falar um pouquinho da fé, doutor, é algo incrível, algo que realmente é necessário nos dias atuais, com tantas aflições, com tantas dificuldades, a gente tentar encontrar nesse direcionamento, a luz da doutrina espírita, o que cada um pode modificar a sua vida, entendendo e compreendendo a fé no seu dia a dia. Eu gosto muito de uma colocação do Tiago, quando ele diz assim, se tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras mostrartei a minha fé. Ou seja, a fé sem obras é morta. E a gente sabe, né, Robson, que a fé vem de um entendimento maior, não é? Perfeitamente, doutor. Fala para nós um pouquinho sobre esse entendimento. Doutor, hoje é muito necessário esse entendimento, essa compreensão, dessa capacidade de ter a fé viva, de ter a fé raciocinada, de entender e compreender Deus na sua grandiosidade. E poucos são aqueles que têm essa fé e esse desenvolvimento dessa maneira. De tal forma que as aflições que cada um acaba sofrendo no dia a dia têm sido muito grandes. E essa amplitude de conhecer Deus, de saber Deus na sua grandiosidade, saber que é esse Pai que Jesus falou para a gente, e muitos não conseguem compreender o que é, qual o significado que Deus tem para a nossa vida. Quando Jesus, falando um pouquinho ali sobre o Pai, ele disse, olha, qual Pai, por pior que seja, se um filho lhe pede um pão, ele lhe dará uma pedra. Ou se um filho lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente. Se um Pai, mesmo sendo mau, não faz isso para os seus filhos, que saia Deus. Então, essa compreensão de saber que existe esse ser maior, que nos ampara o tempo todo, que nos direciona e faz com que a nossa vida tenha sentido, é algo fundamental para que a gente consiga desenvolver a nossa vida aqui. E muitas vezes, a maior parte das pessoas ficam refém do dia a dia, da situação, das aflições. Ou seja, no trabalho, ou é na vida amorosa, ou é com a família. E aí, quando você percebe, você está totalmente desiludido da sua vida, das coisas. Por quê? Quando a gente não tem esse amparo divino, sabendo que, como o próprio Jesus disse, todos os fios do cabelo da sua cabeça estão contados, nenhuma folha cai sem que Deus permita. Quando a gente tem essa compreensão de que tudo o que acontece, a gente tem um amparo divino e nada escapa, tudo vai fazendo sentido na nossa vida. Então, todas essas dificuldades que a vida tem, como está lá, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a finalidade da encarnação, que é vencer as vicissitudes da vida terrena. E, para a gente vencer essas vicissitudes, sem fé, a gente não consegue. Vamos, até nesse porquê, quando a gente passa a ver essa fidelidade a Deus, que um dia o Cris estava conversando com o Tiago e o André, e eles questionaram Jesus, falaram assim, mas esse reino dos céus é muito complicado, porque a gente esperava que o reino dos céus era fazer uma promessa de Deus, uma promessa maravilhosa para a gente viver numa boa. E Jesus falou, não, não. A proposta divina é dar oportunidade do aprendizado, de vocês crescerem. É, mas um amigo meu falou que não concorda muito com isso. Não, tudo bem. Mesmo porque se você tem condição de fazer alguma coisa em prol de alguém, você está trabalhando para Deus, adquirindo esse reino dos céus. Se tem mão, usa a mão. Se não tem, você vai usar o ouvido. Se você não tem ouvido, você vai usar a boca. Se você não tem elementos físicos, você pode desenvolver a paciência, a tolerância, a abnegação, a indulgência. E isso constitui a fidelidade a Deus. Mas imagina, que ter fé não é apenas crer. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não, espera aí, você acreditar em Deus e em Jesus é uma coisa. Agora, ter fé e essa fidelidade a Cristo e a Jesus é bem diferente, não é? É bem diferente e, na verdade, acaba sendo o objetivo maior, porque muitas vezes a gente se foca nessa possível salvação pela graça. E como o doutor disse bem no começo, o Tiago já falava que a fé constitui, obviamente, do nosso pensamento, da nossa intenção, da nossa crença, mas também das nossas obras. Se nas nossas obras a gente não demonstra a fé que a gente tem, se não demonstra ao Deus que nós estamos servindo, acaba passando. Então, essa obra desse desenvolvimento da fé, ela está na nossa própria transformação, na lapidação do nosso ser. Porque se a gente acredita, a gente vai trabalhar, vai fazer a diferença. Como a fé do centurião, quando Jesus deixou bastante claro que nunca havia visto tamanha fé em todo Israel, porque ele demonstrava nas suas ações o quanto ele tinha a crença de que Jesus podia fazer mais. E essa transformação diária da fé, ela está justamente nas nossas atitudes. O quanto que a gente doma as nossas más inclinações e dos esforços que a gente faz cotidiano para a gente provar que eu realmente estou com Deus. Porque, se não, é muito legal, como o doutor disse, eu tenho uma fé. É inabalável até que ponto? As minhas atitudes têm demonstrado que eu tenho essa fé? Que eu consigo passar por isso? Ou que eu tenho levado para aqueles que estão comigo nesta jornada, o quanto que eu estou seguro? O quanto que eu tenho certeza que aquilo que está acontecendo comigo é o necessário? Mas, obviamente, como o doutor disse, eu não posso ficar parado. Porque se eu ficar parado, esperando que só o fato de eu acreditar em Deus, em Jesus, Jesus, em todo o seu apostolado aqui, ele demonstrou o quê? Atitudes e ações, ou seja, consolando, levando bênção, cuidando dos doentes, fazendo com que as suas palavras alcançassem o nosso espírito e nos transformasse. Então, a partir do momento que a gente não consegue desenvolver e levar isso adiante dessa maneira de transformação do nosso ser, que nós bem sabemos, doutor, cada um de nós aqui sabe, como dizem no popular, aonde que dói. Então, a gente tem essa consciência, o que é que eu preciso trabalhar, o que é que eu preciso desenvolver, se é a minha paciência, se é o meu orgulho, se é a minha vaidade, se é o meu egoísmo. E a partir do momento que eu começo a identificar essa transformação necessária em mim e saber que o Criador, que nos fez a todos nós, permite que através das minhas obras, dos meus esforços, dos meus estudos, eu consigo demonstrar essa fé, porque é nesse sentido que Jesus falou para a gente da figueira seca. Se uma árvore não dá frutos, para que ela serve? Se o sal não salga, para que serve o sal, doutor? Que beleza, né? Então, quando a gente fala de fé, parece uma coisa meio utópica, né? Mas fé, não se pode medir fé, não se pode pegar a fé, então é uma coisa muito fantasmagórica. E eu até concordo. Mas o produto da fé, ele é mensurável, ele é medível, ele é palpável. A gente vê tantas pessoas. Eu uma vez operei uma paciente, fiz uma cirurgia de mama, ela tinha um câncer muito avançado, e eu já com metácea cervical, e para ela não desencarnar em pústulas, em feridas, porque aqui já estava tudo necrosando, eu resolvi tirar a mama e pedir um colega para cirurgiar um plástico, para tirar um pedaço de pele, colocar em cima, para um retalho, uma vez que não dava para rodar retalho, tirar de outro lugar. Para ela morrer com dignidade, né? E no outro dia, eu fui passar a visita, e ela disse assim, doutor, se o senhor pensa que esse tumor vai me matar, o senhor está enganado. Eu vou arrebentar com ele. Eu até confesso com hipocrisia, né? Não, que legal, você pensa assim, mas eu sabia que em dois, três meses ela estaria morta. Pelo menos, na estatística, eu mostraria isso. Bom, essa moça, sem delongas, hoje já está com mais de 20 anos que isso aconteceu, ela ficou curada, colocou uma prótese, está com a mama refeita, e está viva até hoje. Quer dizer, olha, o que seria isso se não uma fé inamovível, uma certeza de que algo pode acontecer que transcende a nossa capacidade. Porque tem que ter fé em nós, mas também fé na transcendência. A fé em nós é muito importante, com a lógica, com a razão, porque a gente sabe até que ponto a gente pode fazer, até que ponto não pode, né? Então, eu tenho fé que eu posso fazer isso, mas eu não tenho fé que eu possa fazer aquilo, que está fora da minha alçada. Então, essa é a fé pessoal, a fé que a gente tem na gente. A fé que transcende a nossa pessoa na outra pessoa em função do que ela faz. Então, a gente também tem fé, é a chamada fé humana, né? Nos outros, essa certeza de que o fulano pode fazer isso pela gente, não é? E uma fé divina que é a certeza de Deus em nós, trabalhando a nossa personalidade. Dentro da doutrina espírita, Robson, às vezes a gente espera de Deus só coisa boa, mas é assim que Deus nos trata? É como um bom pai, é até interessante saber o papel do Criador nas nossas vidas. Porque, muitas vezes, a gente pensa que esse pai, ele só vai dar vitória para a gente, né? Nós vamos passar facilmente pela vida sem ter nenhuma dificuldade. E, no entanto, um bom pai, ele não faz isso, né? Ele precisa nos ensinar, ele precisa fazer com que a gente alcance o valor. Quando o Mestre Jesus, explicando, muitas vezes, em suas várias parábolas, ele tentava nos explicar como que era o pai, como que ele via os seus filhos. E, obviamente, na parábola do filho pródigo, nessa grande lição que fica para a gente, porque ele deixa claro como que aquela pessoa que queria a sua herança antes da hora, ela precisava dessa lição. E o que aconteceu com o filho pródigo? Foi, gastou todos os seus bens, ficou sem, passando dificuldade, passando fome, trabalhando muito e recebendo nada, muitas vezes, com todas as dificuldades que, como ele mesmo disse, nem os escravos da fazenda do seu pai sofriam. Então, ele volta. E quando, muitas vezes, parece difícil de entender, porque ele havia feito tudo errado, e o pai, na hora de receber, recebe com festa, causando até ciúme no outro irmão. E a gente fica pensando, então, como que a gente consegue colocar essa situação na nossa vida? E, doutor, fica bastante claro que essas vicissitudes, essas dificuldades, são necessárias para a gente entender e aprender o real valor das coisas. A gente passa pela vida sem compreender aqueles que estão conosco na jornada. A gente, muitas vezes, só dá valor no nosso pai, na nossa mãe, depois que eles se foram. Enquanto estão conosco, a gente deixa de agradecer por tudo que nos fazem, pelo ensinamento, pelo carinho, pela bondade. Isso desde o nosso nascimento. Parece que a gente esquece que toda e qualquer criança dá muito trabalho, muito cuidado, é muita dificuldade, é muita noite sem dormir, para você cuidar e tentar educar e direcionar um ser. Então, quando Jesus, ele fala, olha só, o pai, ele vai te ensinar. Você vai, vai lá, quer gastar, adiantar a tua herança? Gasta, ficou sem tudo, utilizou de forma errada, perdeu tudo. Mas deixa claro também que esse pai bondoso e amoroso, depois que ele percebeu que aprendemos a lição necessária, ele está a nos receber de braços abertos, em festa. Isso quer dizer o quê? Qual de nós que nunca errou? Qual que não caiu diante dos percalços da vida? A gente caiu o tempo todo. Mas o importante é saber que esse pai, ele vai nos amparar e falar, olha, beleza, você seguiu um caminho errado aqui, seguiu um caminho errado ali, mas dá para voltar, dá para ir além, você pode fazer a diferença na sua vida. E ele vai nos abraçar e vai falar, olha, agora você pode seguir dessa maneira. Então, eu penso que a religiosidade como um todo, ela traz essa grande oportunidade de compreensão, que muitas vezes esse modo de não compreender Deus faz com que a gente fique realmente órfãos de tudo. Mas sabendo que tem um pai, um amparo, o colo de mãe é a melhor coisa que existe no mundo inteiro. Você saber que você, olha, eu estou em sofrimento, eu passei por isso. Não, de repente você chega e recebe a sua mãe toda carinhosa, te afagando, cuidando, te ouvindo. E muitas vezes, mesmo você estando errado, ela consegue de uma forma carinhosa fazer com que você compreenda, entenda e o acalento vem. Então, quando a gente tem essa amplitude, você fala, puxa vida, é verdade, eu, como todo mundo, fiz várias coisas erradas, mas o pai está aqui, ele está me ensinando. Então, se eu estou nessa jornada agora, doutor, por que eu não vou fazer a diferença? Por que eu não vou olhar com outros olhos aqueles que estão comigo, os meus irmãos, os meus pais, o meu cônjuge, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos? A gente, muitas vezes, se fecha. E quando a gente se fecha, é o grande momento em que a gente é envolvido, tanto pelas energias ruins, mas como pela nossa falta de compreensão da vida ampla. sabendo que o pai que está cuidando de mim é esse mesmo pai que está cuidando dos meus irmãos em sofrimento na África, dos meus irmãos que estão em sofrimento na guerra, dos meus irmãos que estão passando fome lá no Nordeste, esse pai, ele não é bom só comigo, ele é bom com todos. A doutrina espírita tem uma particularidade de nos trazer as informações às claras, para que a gente não tenha dúvida e venha colocar é um mistério, não é possível, não. Pelo contrário, ela prima pela verdade, verdade trazida pelos benfeitores, em nome de Jesus, logicamente, que é o nosso modelo e guia. Mas em uma das perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se nós temos que, obrigatoriamente, passar pela fieira do mal. Ou seja, nós fomos criados simples e ignorantes, conforme a pergunta 115, talhados para a perfeição. Ou seja, simples na condição moral e ignorantes na condição intelectiva. E essa trajetória evolutiva é de todo mundo, essa é inalienável, é de cada um. Nós fomos criados simples e ignorantes e vamos para a perfeição. E nessa trajetória, que tem que ser através dos processos reencarnatórios, não tem como, numa existência, nós sairmos de um extremo de inferioridade a um apogeu de uma perfeição. Não tem jeito, nós temos que fazer escalas em vários mundos. Já passamos por mundos inferiores, estamos hoje na Terra, com proposta de nos elevarmos a mundos mais elevados. E então, aí procede a pergunta do Kardec, se nós teremos que passar pela fieira do mal? Ele diz que não, não. Nós temos que passar pela fieira da ignorância, da simplicidade. E isso é para todo mundo. Agora, a pessoa não precisa passar pelo mal. Se ele entendeu, desde o começo, que a proposta é Jesus, que a proposta são os mandamentos divinos, que a proposta da nossa perfeição é estarmos alinhados com a lei divina, nós podemos optar, isso é o segundo a pergunta 843, o nosso livre-arbítrio é preservado, nós temos o direito de escolha. Agora, quem escolhe sabendo o que é o bem e o mal, escolhe o mal, ele vai ter problemas homéricos na existência, em futuras experiências. Se a pessoa trilha pelo caminho do bem, ele vai ter consequências positivas, sem maiores sofrimentos. embora sofrimento exista sempre, porque existem três tipos de dor, a chamar a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Isso faz parte da nossa vida, não tem como nos eximirmos da dor. E é um dos grandes recursos que Deus usa para nos colocar no eixo. A dor é reservada aos eleitos do Senhor. Se nós trilharmos pelo caminho do bem, nós vamos evitar a dor. Mas se nós trilharmos pelo caminho do erro, nós vamos gerar dor. E é nesse momento em que a gente vai pensar que Deus esqueceu de mim, Deus está me castigando, Deus está me cobrando, eu estou pagando pelo que eu fiz. Não. Primeiro que Deus não vinga, que Deus não cobra, que Deus não perdoa. ou seja, Ele não se sente ofendido para ter que perdoar. Ele dá oportunidade, sem nenhuma preocupação com o tempo. Meu filho, volta lá, se reorganiza e vem para mim. Foi o que Ele falou para o filho pródigo. Meu filho, vem para mim, vem para casa, você continua sendo meu filho. Vamos para a festa. Eu me alegro muito. E há mais alegria nos céus diante do arrependimento do errado do que o merecimento do justo. Então veja como Deus nos educa, nos conduz para sermos amanhã partícipes do seu mundo de amor que deva ser a tônica de todos nós. Doutor, olha, é de uma grandeza as oportunidades que temos enquanto encarnados aqui na Terra e a reencarnação que abre os nossos olhos para a compreensão maior dessa única vida que nós temos, mas com várias oportunidades de crescimento. E é óbvio, né? Quando o próprio Mestre Jesus, ele falava para a gente olhar os lírios dos campos e as aves dos céus nos trazendo essa segurança que o Pai cuida de nós. falando, falando, não vos preocupei com o dia de amanhã a cada dia o seu mal, deixando claro que estaremos sempre amparados. Isso mesmo quando a gente erra é de uma possibilidade gigantesca de saber que o Pai nos abraça, que Ele sabe, como o doutor disse, que Ele não vai se ofender com os nossos erros. e a gente compreende à luz da doutrina espírita que nós somos os juízes dos nossos erros. Não é Deus que vai condenar, Deus não condena os seus filhos. Não é essa a visão, né? Muitas vezes torpe que a gente tem desse tribunal divino. Não a nossa consciência, né? Como está lá. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então, toda vez que a gente transgride, nós mesmos reconhecemos essa falta. E a partir do momento que eu tenho essa certeza que o Pai está sempre a cuidar de todos os seus filhos, é onde eu posso me posicionar para ir adiante. É onde eu vou conseguir vencer a depressão, a solidão. É onde eu vou encontrar com as pessoas que serão necessárias para a minha melhora. E como você, que é médico, doutor Aguinaldo, você sabe o quanto que é necessário as pessoas, né? O ser humano ter consciência das suas capacidades. Porque muitas vezes esse casulo que se fecha a maior parte das pessoas e, obviamente, sabendo que é porque elas não desenvolveram a fé que era necessário para vencerem qualquer dificuldade, como foi esse caso que o senhor disse, né? Da cirurgia em que ela disse, olha, eu não vou me abater, não. Eu vou continuar. Eu tenho certeza que Deus está aqui. E podia até, né? A morte não acaba, né? E quando a gente tem essa compreensão, independente se fosse a morte do corpo, essa fé inamovível, inabalável que ela desenvolveu é que deixa claro que a gente precisa continuar. então, num livro maravilhoso que eu li que chama Olhar e os Líris do Campo de Érico Veríssimo, a gente tem que a paz interior ela é conquistada através do sacrifício da paz interior, ou seja, o mundo realmente vai trazer as tormentas, mas se a gente estiver bem aqui, se a gente tiver a certeza que eu estou com o paro divino, eu posso tudo e nada vai fazer com que eu fique desiludido, porque Jesus bem disse que a gente tem que construir a nossa casa sobre a rocha, porque os ventos vêm, a tempestade vem, mas nada vai me tirar daquele lugar. Que legal! E entendendo que um dos elementos da fé é a oração, é aquele momento em que a gente faz uma análise da nossa trajetória e às vezes pela fraqueza que nos é própria, pela imperfeição, a gente tem que recorrer a uma força maior e por isso que Jesus deixou claro pedir, obtereis, bater, abrir, se vos há, buscar e achareis. Então, nós temos que usar esse elemento que é a oração, desculpa, que é a oração para a gente estar em contato com a espiritualidade, com Jesus e nesse momento a gente não tem que pedir para os parentes desencarnados, que aliás, às vezes nem eles se seguros, nem eles têm tantas condições assim, a gente tem que buscar Jesus, buscar Deus e pedir mesmo para que Ele possa nos atender e eles vêm em socorro nosso, sempre, nenhuma oração deixa de ser atendida, então é importante que a gente use esse recurso, é um elemento da fé muito importante na nossa vida, mas entre orar e agir, eu entendo que Deus gosta mais das pessoas que agem e não daquelas que ficam só pedindo, porque é bem da verdade, o trabalho é ação e quem trabalha em tempo hábil vai desenvolver as suas aptidões, vai vencer a sua sombra do inconsciente, as suas limitações, então vamos que vamos, ou seja, vamos trabalhar que nós vamos resolver o nosso problema com a certeza de Deus em nós, com a certeza do auxílio da espiritualidade e da nossa potencialidade, porque nós somos uma centelha divina, talhados para a perfeição. Eu quero agradecer, Robson, a sua participação, foi muito bacana, muito efusiva, convidá-lo para voltar aqui conosco para futuras reuniões, batendo papo sobre outros assuntos e deixar um abraço a todos que estão nos assistindo nesse Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto